Mais uma palavra da moda, espero que vocês estejam me ouvindo, mas você sabe de fato o que ela significa? Se você achava que isso era diversidade, pode esquecer. O jeito que a gente se veste pouco importa, isso é só a ponta do iceberg. E de longe é o mais importante quando a gente fala de negócios ou quando a gente fala de qualquer coisa na real. Olá meninos e meninas, empreendedores e empreendedores mais diversos desse nosso querido Brasil. Eu sei que quando você pensa em diversidade, você pensa principalmente no jeito que a pessoa se veste, no jeito que ela se comporta, nas escolhas sexuais dela. E isso principalmente porque o seu grupo de amigos se parece muito com você, né? Mas, soco na cara, a diversidade é principalmente importante pelo jeito que as pessoas pensam diferente, pelo jeito que as pessoas agem diferente, pela cabeça e não pelo corpo. E o negócio é o seguinte, quem já trabalhou ou ainda trabalha em empresa grande levanta a mão. O que a gente mais vê lá dentro são líderes, são gestores contratando as pessoas de acordo com o que elas têm em comum. As pessoas que pensam igual, pessoas que são iguais. Porque elas acham que isso vai ajudar o negócio, que vai facilitar o dia a dia. Quando você faz uma pergunta para algum candidato que está sendo entrevistado, você já tem na cabeça a resposta que você quer que ele dê. E se ele te der uma resposta diferente dessa, hum, não serve, né? Só serve a resposta que você mesmo daria naquela situação se você estivesse no lugar dele. Mas sabe qual que é o real problema de você agir assim? Um, a inovação não acontece do jeito que o mundo real, do jeito que o mundo de fora precisa que ela aconteça. Dois, você vai perder o olhar para o consumidor. Você vai achar que o seu consumidor pensa do jeito que você pensa. E vai achar que o seu jeito é o jeito certo. E três, você vai se acomodar. E aí, tchau, ficou para trás. Então, vamos combinar uma coisa? A partir de hoje, você vai começar a trazer pessoas diferentes para o seu time. Pessoas que podem te agregar, pessoas diferentes mesmo, que podem te chacoalhar e que podem te construir um mundo melhor, construir uma empresa melhor para enfrentar um mundo tão diverso. E deixa de lado seus pré-conceitos porque eles só vão te atrasar. O que te importa, o que só te importa, é se os valores dessa pessoa se encaixam aos valores da empresa. E se essa pessoa também enxerga o mesmo objetivo que a empresa enxerga. O jeito que ela se veste, a religião que ela tem, a orientação sexual. Tanto faz que você não tem nada a ver com isso. Mas você tem muito a ver comigo. Então, para me ajudar, você vai clicar no sininho aqui do canal, né?